Só um minuto, só um minuto, só um minuto, deixa, vou tentar agora, eu tinha saído. Estamos te ouvindo. Agora eu tô vendo. Ok, ótimo. Não estamos te vendo, mas te estamos ouvindo. O que faço para... Ah, já vi, já vi, agora é isso. Ok. Ótimo. Então, para quem nos está ouvindo e para Carolina e Alberto, eu vou começar falando professores. Professor Duarte e a professora Lazari. Eu quero agradecer muito e ao professor Kriger por a disponibilidade, o interesse em conversar com a gente. A ideia, um pouco detrás e para contextualizar, porque tem algumas pessoas sempre que vêm novas pessoas para os seminários. Desde que começou a pandemia iniciamos uma série de seminários no departamento. A ideia desses seminários é discutir a pandemia sobre diferentes olhares, mas sempre baseados em evidências. Então, entendemos que é um momento muito importante para políticas públicas, para entender as implicações para as políticas públicas. Estamos procurando sempre trazer uma discussão mais informada e com evidências para nortear as discussões. Então, vimos esse oitavo seminário. A gente já discutiu... Tivemos um professor de Wuhan que conversou sobre a experiência em Wuhan. Um professor que falou sobre a experiência nos Estados Unidos. Na semana que vem vamos discutir o caso da Argentina. Temos discutido um pouco sobre a leitura dos dados. Então, temos procurado cada semana discutir diferentes assuntos. Finanças públicas, finanças estaduais, as implicações para a parte das políticas sociais em diferentes contextos. Então, hoje, a gente faz muito que estamos conversando com o professor Krieger. Eu estou conversando com ele e estávamos... Eu estava querendo fazer algo sobre testes. Porque achamos que é uma área onde tem circulado muitas notícias, muitas discussões sobre testes, mas onde tem muitas controvérsias e onde o assunto muitas vezes não é muito compreendido, porque é uma discussão muito técnica. Então, queríamos um pouco, por isso, abrir e eu vou passar primeiro a palavra. Não sei se o professor Krieger também quer introduzir um pouquinho mais. Mas a ideia é para um público que não é da área médica, mas para um público que vai discutir muito a questão de políticas públicas e como alocar recursos e como a população deve entender essas discussões. A ideia é entender e gestores, discutir um pouco o que é importante nos considerar em esta discussão sobre os testes de Covid e o que eles prometem e não prometem para a pandemia e para sair dela. Então, agradecemos muito. Eu não vou fazer uma introdução pessoal para vocês, mas antes de cada um falar, seria muito bom se vocês pudessem apresentar brevemente, não só para nos conhecer e o espaço ficar mais como diálogo e troca. Krieger? Isso. Bom, eu sou José Eduardo Krieger, eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina da USP e atuo no Instituto do Coração. E hoje nós temos o prazer, então, de estar com dois especialistas, a doutora Carolina e o professor Duarte, que vão nos auxiliar a discutir pelo menos dois aspectos importantes dos testes que nem sempre são facilmente percebidos. O primeiro deles é o próprio diagnóstico da infecção, quer dizer, a presença do vírus. Esse, acho que é um teste que tem um pouco menos de dificuldade no entendimento, existem técnicas com bastante especificidade e sensibilidade. Agora, um outro aspecto que nós vamos ter chance de ouvi-los e depois poder debater é a questão dos testes que procuram detectar se o organismo já teve contato com o invasor, no caso, esse vírus. E como isso pode ser utilizado para tomar decisões? Quer dizer, nós estamos já chegando à nossa mídia não especializada, a questão dos passaportes. Inclusive, já vários laboratórios no país e fora do país já estão apresentando. Olha, nós temos o passaporte para quem vai sair do lockdown, quem vai sair da quarentena, com segurança. E nós vamos ver, temos a oportunidade de ter os dois especialistas para trazer um pouco de luz para isso. E como que alguns desses testes são utilizados para políticas públicas, digamos assim, para decisões populacionais ou para o indivíduo. Alguém que chegou no meu consultório e eu tenho que dar uma resposta para ele. Às vezes, são duas coisas bastante diferentes. Então, eu acho que nós temos essa oportunidade. Os dois debatedores vão ter um tempo para apresentar um pouco o assunto e eu acho que a discussão a seguir vai ser muito rica. E eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer não só a Lorena, mas a presença de vocês aí, porque a Lorena nessa iniciativa está sendo bastante importante. Eu vou falar primeiro, porque o bom é que você está com a Carolina, que ela domina toda essa parte de detalhe de laboratório que vai ser extremamente útil nessa conversa. Bom, a primeira coisa que eu queria me apresentar, meu nome é Alberto Duarte, e eu tenho a, vamos chamar assim, a vantagem e a desvantagem, mas eu teria uma vantagem de conhecer dois lados, o lado público e o lado privado. E que a gente percebe que são situações bem diferentes. Ou seja, de um lado, o paciente que vai ao hospital, por exemplo, no laboratório, às vezes tem que ficar numa fila em pé. E no outro, o indivíduo que está sentado no cume, bem confortável, esperando ser coletado. Então, são visões diferentes. Por sorte, eu posso dizer que eu trabalho no HC, que eu ainda considero uma oásis dentro do ambiente público. E, de fato, a gente tem hoje uma condição, que eu diria assim, que se destaca muito distante dos outros hospitais que a gente conhece no país. Uma coisa que essa situação... Então, eu estou falando do Hospital das Clínicas, ligado à Faculdade de Medicina da USP, onde eu sou professor titular de Patologia Clínica. E estou falando do Hospital do Coração, onde eu dirijo o laboratório do Hospital do Coração. Então, são essas duas versões que você vive, que são muito interessantes, elas são complementares. Mas, para ser sincero, um ajuda o outro, porque essa experiência que você tem de um lado, você leva para um lado. E, do lado privado, também você leva muita coisa para o lado público. Mas, antes de começar a falar sobre isso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter consciência, é que esta pandemia nos trouxe uma consciência muito clara, que é a nossa dependência técnica em função de... para você poder fazer qualquer diagnóstico. Quer dizer, praticamente nós importamos tudo. Insumos, importamos todos os elementos possíveis. Chegamos, inclusive, a importar plásticos. E isso traz, na realidade, uma dificuldade bastante grande no que diz respeito a você agilizar o diagnóstico, seja na área pública ou na área privada. Nós estamos vendo, hoje, uma situação muito especial. Você tem o dinheiro e você não tem o que comprar. Então, muitas vezes, você termina não sendo eficiente, não é porque você não saiba fazer, não é porque você não tenha os equipamentos, não é porque você não tem o pessoal treinado, mas é porque você não tem os insumos. Você tem que aguardar a importação. E é óbvio que é um momento muito sério, porque há uma competição enorme por todo esse material, considerando, justamente, a pandemia e considerando que todo mundo está precisando das mesmas coisas. Então, essa é a primeira coisa que eu queria trazer, que revela a perspectiva que a gente tem que ter de futuro, de um pouco mais de independência, e essa pandemia tem nos mostrado claramente isso. Nós temos que nos tornar mais independentes. Um ponto fundamental que a gente tem que colocar é a diversidade, já começa pela diversidade da apresentação dessa infecção. A Carolina depois pode complementar com várias coisas, mas fica claro que você pode ter uma infecção sem nenhum sintoma, você pode ter uma infecção com sintomas bem moderados, e você pode ter uma infecção que leva você para o hospital, e uma outra que leva você para a UTI, podendo até acabar num contexto fatal. Então, são facetas muito diferentes em termos de gravidade. E também de apresentações, porque a gente tem visto que muita gente tem uma apresentação como se fosse uma gripe, outro apresenta diarreia, outro chega a apresentar algumas alterações dermatológicas, e outras com muita tosse e culminando com falta de ar, levando muitas vezes o indivíduo à UTI. Essas coisas todas são muito importantes falar, porque antes da realidade do diagnóstico laboratorial, você tem que desconfiar, você tem que presumir que o indivíduo possa estar com a infecção. porque se você não tiver isso em mente, você vai levar o indivíduo a chegar a um ponto que ele vai sair de casa para uma UTI. Então, é muito importante que os médicos cada vez mais tenham o conhecimento e saibam estabelecer o processo. Esse próprio contexto do ficar em casa tem dois lados. Ele é fundamental, a gente sabe que é fundamental, porque se muita gente tiver essa infecção ao mesmo tempo, você não vai ter como controlar e você não vai ter terapia intensiva suficiente, mas ao mesmo tempo leva o indivíduo a ter muito medo de ir ao hospital. E esse medo de ir ao hospital pode fazer com que o indivíduo possa ter a doença, esperar muito tempo e chegar numa situação já avançada. Como o indivíduo pode ter um infarto de miocárdio e não ir ao hospital, porque ele tem medo de ir ao hospital. Então, ele ameniza todos os seus sintomas e acha que não é problemático. Agora, uma vez que você chega a suspeitar disso, claro que você tem uma série de ações a serem tomadas, e a primeira delas é como é que eu vou confirmar essa doença. E o que a gente tem em mãos, fundamentalmente, é a pesquisa do vírus. Uma vez que essa doença é causada por esse corona, todo mundo sabe disso, então eu preciso identificar o vírus. Para identificar esse vírus, na realidade, a maior parte das vezes, você se imune de uma técnica chamada PCR. A Carolina pode entrar depois com bem mais detalhes. E o grande problema é, embora a gente saiba que tem pessoas que não têm nenhum sintoma, tem pessoas que têm sintomas moderados e tem pessoas que têm realmente sintomas e aqueles também que chegam a UTI, fica difícil dizer que nessas pessoas que não têm sintomas ou têm sintomas moderados, o PCR é suficientemente sensível para documentar a infecção. Então, essa é uma situação que ainda traz para a gente dificuldades de garantir que se eu estiver junto de uma pessoa que tem infecção, eu não estou sentindo nada, mas posso estar infectado, eu não tenho garantias que o PCR, na realidade, vai fazer o diagnóstico. Isso porque a gente sabe que, mesmo com sintomas, você precisa de ter de 3 a 5 dias de sintomas para que o diagnóstico possa ser feito pelo PCR. E digo mais, a gente sabe também que nem 100% dos casos nessa situação você consegue diagnosticar pelo PCR. Então, é uma situação que você tem uma chance de diagnóstico muito grande, mas não é 100%. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ficar claro. Eu tenho na minha casa alguém infectado, acho que a melhor coisa que eu posso fazer é correr e fazer um PCR para mim, então colho e peço para fazer um PCR, o PCR pode vir negativo e eu estar infectado. Então, eu preciso muitas vezes aguardar sintomas e voltar para fazer o diagnóstico. Essa outra coisa também que você comentou, como qualquer outro microorganismo, o vírus suscita uma resposta imunológica, que são os anticorpos, como a vacina, por exemplo, que inicialmente são da classe que a gente chama de IgM e depois IgG. Como o vírus, na realidade, ele entra por via oral e inspiratória, ele também suscita um outro tipo de resposta que é de anticorpos da classe chamada IgA. O problema é que nós temos capacidade de diagnóstico de identificar o IgA, o IgM e o IgG. A gente sabe que a gente não tem uma certeza qual é o momento correto para você tentar diagnosticar a doença usando esses anticorpos que são mais precoces, como IgA e IgM. O que a gente tem possibilidade indiscutível é de determinar o IgG numa fase mais avançada, geralmente o 12º a 15º dia, onde você sabe que, de fato, você teve infecção ou teve contato com o vírus. Mas você tem um agravante. Você tem um agravante que é que nós não sabemos ainda totalmente o que significa ter esses anticorpos. Então, vale lembrar que quando a gente tem contato com o microorganismo, nós fabricamos esse anticorpos contra vários antígenos, várias proteínas daquele... Vocês já viram muitas vezes o desenho do RNA, ou seja, do vírus, do coronavírus, e vocês perceberam que existe uma estrutura bem diversificada e, consequentemente, ao entrar no organismo, o organismo vai reagir formando anticorpos contra aquelas várias proteínas ou segmentos. de tal maneira que eu não tenho certeza, quando eu analiso o IgG, se eu estou diante de um anticorpo que vai neutralizar o vírus e vai impedir uma infecção futura ou uma reinfecção. A gente sabe, por exemplo, de vacinas, que quando você usa, aquela vacina é estudada para saber se ela é capaz de gerar anticorpos neutralizantes. E é essa situação que garante que a vacina, na realidade, vai ser eficiente. No nosso caso, nós não temos certeza se esse IgG, eventualmente identificado, é capaz de garantir que o indivíduo está imune, ou seja, não haverá uma segunda infecção para ele. Várias discussões aparecem aí. Também, entre outras coisas, a gente tem que entender que não é só a vacina que gera anticorpos que são protetores. Está aí a hepatite A para mostrar para a gente que muita gente nem sabe que teve hepatite A, que tem anticorpos e que são protetores. Então, existe formação de anticorpos naturais, não necessariamente só com vacina, mas a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, nesse contexto, eu diria que nós estamos passando, de um lado, por uma situação de analisar a presença do vírus pelo PCR e a presença de anticorpos através de testes rápidos ou testes de ELISA ou, logo em seguida, que vai começar a aparecer agora, os testes que são também de pesquisa de anticorpos e em situações de outras, de quimio-luminescência e outras tecnologias. A vantagem desses últimos é que, quando aparecer de fato, a gente pode estar trabalhando em equipamentos automatizados, permitindo fazer em grande quantidade, ou seja, em volume, e poder cobrir de uma forma muito mais fácil um grupo ou uma população. Hoje, o que nós temos em mão não é tão fácil porque o teste rápido, ele não tem uma eficiência tão grande capaz de identificar, na verdade, se o indivíduo tem os anticorpos. O teste de ELISA já é de melhor qualidade, mas ele, em geral, é manual, então ainda exige uma ação muito grande. E vamos estar nessa expectativa desses outros testes que vão aparecer e vão ser usados em equipamentos automatizados. Eu vou parar um pouco, deixar a Carolina falar, depois eu retorno para que a gente possa ter uma discussão mais ampla. Carol? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo perfeito. Ok. Bem, vou então tentar complementar um pouquinho o que o professor falou, tentando dar essa ideia, já que é um público não médico, tentando dar a ideia do posicionamento desses exames em momentos diferentes para o diagnóstico da doença e como que esses exames então poderiam estar inseridos em questões de políticas públicas e algumas considerações que eu tenho a respeito disso. Então, para começar, peço desculpas por não ter preparado nada audiovisual, slide e tudo. Não, não. Cheguei meio em cima da hora. Nós que agradecemos que você está, com tudo que você está carregando em uma pandemia, você está nos ajudando. Então, só temos agradecimento por seu tempo e o que você compartilha com a gente. não precisamos de formalidades. Tá bom. Depois eu posso disponibilizar algum material se for necessário. Mas, enfim. Então, eu acho que uma coisa importante é organizar um pouco no pensamento de quem está disposto a compartilhar pensamentos de políticas públicas, situar, mostrar um pouquinho, falar um pouquinho das diferenças entre os testes, porque a imprensa está inundada de palavras técnicas PCR, testes rápidos, sorologia, IgG e IgM, e, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade de diferenciar, porque realmente é muito técnico. E qual seria o papel em cada momento da infecção e, consequentemente, em termos de política pública? Então, o que é PCR? Eu vou começar por ele, que é o teste que a gente está considerando como padrão ouro para fazer o diagnóstico dessa infecção. A PCR é um teste que a gente considera de diagnóstico direto da infecção. Pode ser usado para diversos agentes. Isso é uma técnica que a gente já vem usando em doenças infecciosas já há bastante tempo e, também, em outras situações não de doenças infecciosas, como, por exemplo, genética, diagnóstico de doenças hereditárias, porque ele é desenhado, um teste que é desenhado justamente para detectar aquelas moléculas, e por isso que a gente fala de biologia molecular, ele consegue detectar aquelas moléculas que fazem parte do genoma do agente que você está procurando. Se você está investigando alguma coisa genética do ser humano, como, por exemplo, uma doença hereditária geneticamente determinada, é o próprio genoma humano. Se você está procurando um vírus, uma bactéria, algum agente infeccioso, é a detecção do material genético deste vírus. Então, estou falando aqui em relação à Covid, o vírus hoje vem sendo denominado SARS-Coronavírus 2, que é o segundo coronavírus muito semelhante ao que aconteceu em 2002, ali na região asiática, e o que a gente faz na PCR é detectar diretamente o vírus através de reações químicas que são específicas, elas só ocorrem até na sua totalidade se houver a presença do material genético do vírus naquela amostra que você está investigando. Então, o material genético desse vírus, especificamente, é uma molécula que a gente chama de RNA, que é o material genético mais simples, e ele está presente em amostras onde o vírus está. Então, para esse teste, a gente precisa usar amostras respiratórias. Então, são amostras que geralmente são colhidas no nariz do paciente utilizando um artefato que parece um cotonete comprido e fininho, que vai até o fundo, e a PCR então é feita a partir dessas amostras. Isso tem algumas implicações, porque quando a gente está falando de coleta de sangue, geralmente essa coleta é mais fácil de fazer, dá para fazer em mais ampla escala, e ela oferece menos risco para o profissional que está fazendo essa coleta. Quando você fala de PCR, você está manipulando diretamente, como você está procurando direto o vírus, não é nada que o organismo produza contra o vírus, mas o próprio vírus, você manipula as amostras onde ele está presente. Então, precisa ser a amostra respiratória, e essas amostras são justamente as que oferecem risco de transmissão da doença. Então, essa já é a primeira implicação. O teste que precisa ser feito para diagnóstico, que é o que melhor faz diagnóstico da doença, e na sua fase de atividade, na primeira semana de doença, então, na fase em que a doença está ativa, em que ela pode ir para complicações, e que é importante também a fase de transmissibilidade, que é importante você determinar as medidas de isolamento e prevenção, esse teste implica em risco de transmissão para o profissional de saúde que está fazendo essa coleta e para as pessoas que estão envolvidas. Então, é uma coleta que não dá para ser feita em qualquer lugar, sem nenhuma proteção, e o profissional que executa a coleta precisa estar com uma paramentação adequada para poder se proteger da transmissão durante essa coleta, o que já é um limitante, no sentido de que a gente, com toda essa crise de abastecimento que a gente está tendo mundialmente, uma das coisas que tem limitação é justamente os materiais de proteção individual. Então, essa é uma dificuldade. A outra dificuldade da PCR, embora ele seja o padrão ouro e ter a vantagem de ser, por si, altamente sensível e altamente específico, o que isso significa? Altamente sensível significa que ele tem uma grande capacidade de detectar pequenas quantidades do agente que está sendo procurado, então, nesse caso, o vírus, pequenas quantidades de uma amostra, analiticamente, do ponto de vista técnico, ele tem alta capacidade de detecção. Isso é fundamental para o diagnóstico. E ele é altamente específico, ou seja, ele não costuma dar falso positivo. Se tiver um outro vírus na amostra, ou uma bactéria, ou um outro agente, ele não costuma ter uma reação cruzada com outros agentes. Ele realmente só vai dar positivo se houver naquela amostra o coronavírus que você está procurando. Então, isso é muito importante do ponto de vista diagnóstico. E isso a gente falando do desempenho analítico do teste. Mas existem desvantagens numa técnica tão boa. A primeira coisa é que ela é uma técnica considerada, nesse momento, de alta complexidade. ela depende de um laboratório de biologia molecular, que, nesse caso, de um vírus de transmissão respiratória tem que ter um nível mínimo de segurança, que a gente chama nível de biossegurança 2, que nem todos os laboratórios têm. Ainda nesse momento, a gente tem a dependência de equipamentos que são complexos, que são grandes, que têm toda uma instalação necessária. também não é qualquer laboratório que pode receber. E depende também de uma fase analítica que depende de pessoal de mão de obra qualificada. Então, isso é uma coisa que limita bastante a possibilidade de ter todas essas condições reunidas em todos os laboratórios. E existem já alternativas. A gente tem visto, já saindo do mercado, alternativas que são moleculares, que são pela técnica de PCR, com equipamentos mais compactos e que fazem a reação de ponta a ponta, já com uma fase de interpretação do próprio equipamento, que seria mais fácil de executar e para o pessoal com menos treinamento. Seria mais interessante. Então, são as plataformas que a gente chama de point of care, que poderiam ficar, inclusive, no lugar do atendimento da pessoa. Entretanto, no Brasil, a gente ainda não está tendo amplo acesso a essas plataformas, embora elas já estejam licenciadas pelo FDA e o processo de licenciamento não visa, pelo fato de estar havendo uma drenagem quase que completa dos insumos e dos equipamentos para mercados europeus e americanos. Então, algumas plataformas e algumas empresas que já disponibilizam técnicas que são de ponta a ponta, você coloca a amostra de um lado e sai resultado do outro e completamente automatizada, sem intervenção humana, nada no decorrer da reação, a gente ainda, elas não trouxeram ainda em grande quantidade nem os equipamentos e os que a gente já tem acesso ao equipamento por causa de outras coisas que a gente já usava, ainda não trouxeram uma grande quantidade de equipamentos. Então, nesse momento, a gente ainda está centralizando em laboratórios de biologia molecular. Então, essa seria uma limitação. E a outra, como o professor já mencionou, a questão de que os insumos, mesmo onde a gente tem uma capacidade de infraestrutura instalada de biologia molecular, a maioria dos insumos é realmente importada. E, de novo, toda essa procura no mercado internacional, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade de trazer, mesmo o recurso estando disponível para comprar, às vezes a gente não chega porque o fornecedor não traz. Então, essas seriam as principais desvantagens da PCR. Como que ele estaria posicionado, então, num momento de epidemia como política pública? Os países que tiveram bastante sucesso, inclusive, em identificar a transmissão da doença, eles fizeram PCR em ampla escala, como, por exemplo, a Coreia do Sul. Eles tiveram essa facilidade, inclusive, porque eles têm tecnologia nacional e que, então, não dependia tanto de importação. Então, quando a gente fala assim, a Coreia testou muito e testou rápido, na verdade, eles não utilizaram os testes rápidos que a gente está discutindo aqui no Brasil. Eles utilizaram o PCR, que é o padrão ouro, e que é positivo na fase ativa da primeira semana de doença, mas com uma coleta muito rápida e muito acessível. Eles colocaram postos de coleta no estilo de drive-thru ou então walk-thru, com uma cabine de segurança que o profissional ficava lá dentro fazendo essa coleta, e as pessoas facilmente poderiam acessar essa coleta precocemente no início dos sintomas, mesmo com poucos sintomas, e com isso eles conseguiam testar pacientes com poucos sintomas e também pessoas ao redor desses contatos desses pacientes e fazer medidas de prevenção e de isolamento muito rápidas e muito consistentes. E isso claramente tem um impacto na evolução da epidemia. Então qual seria exatamente o papel, em termos de política pública, o papel da PCR? Para pessoas sintomáticas, e aí é o principal nicho de ocupação da PCR, pessoas com sintomas, para você fazer o diagnóstico rápido, já estratificar se essa pessoa, baseada na manifestação clínica, é uma pessoa que pode ser observada em casa ou se ela vai precisar de internação, e em sendo internação, se é internação em UTI, e já com os conhecimentos que a gente acumulou, já estratificar o risco de evolução grave, tipo de recurso em relação à gravidade e à terapia intensiva que aquela pessoa pode vir a precisar. Então isso também é importante no planejamento de recursos. E também pode ser utilizado para fazer um rastreamento em torno das pessoas positivas, naquelas que têm poucos sintomas ou eventualmente as que talvez não tenham sintomas, isso é um pouco mais controverso, mas para tentar isolar o máximo de pessoas possíveis e tentar fazer um bloqueio nessa cadeia de transmissão. Então basicamente seria essa função da PCR com essas ressalvas que eu falei da dificuldade dos laboratórios e principalmente da capilarização e obtenção de recursos. Em segundo lugar, depois da PCR então, avaliando na evolução da doença, o próximo teste que a gente teria disponível para fazer o diagnóstico e para também manejar a doença seria os testes de sorologia, que são metodologias que fazem o diagnóstico indireto da presença do vírus. Como assim indireto? Diferente da PCR que vai lá e pega um pedaço do vírus, que é o material genético do vírus, a gente tem a pesquisa nessas técnicas de anticorpos que o organismo produz contra esse vírus. Então faz parte da nossa defesa imunológica produzir anticorpos contra os agentes infecciosos que entram. E esses anticorpos eles são específicos ao ponto de a gente conseguir desenvolver técnicas que me falam que aquele anticorpos é do vírus X, da bactéria Y ou do fundo Z. Então a gente consegue detectar o anticorpo e identificar que ele é contra um agente específico que você está pesquisando. Isso te permite indiretamente inferir que aquele agente ou está ali ou passou por ali em algum momento. Então a gente tem hoje disponível no Brasil dois tipos de plataformas diferentes. Na verdade a gente tem as plataformas que são laboratoriais, dependentes de equipamentos de mais um pouco maiores e que dependem então de estarem no laboratório para serem executadas, automatizadas. Que a gente hoje no Brasil tem dois tipos dessas tecnologias. Uma por metodologia imuno-enzimática que a gente fala e outra por quimio-luminescência. Basicamente termo técnico, mas assim, a gente tem acesso hoje a dois tipos de tecnologia feitas em laboratório que detectam anticorpos relacionados à presença do vírus. E a outra plataforma seria de teste rápido, que são aqueles testes semelhantes ao teste de gravidez que você coloca uma gotinha de sangue do indivíduo e ele vai dar um risquinho positivo ou negativo ou dois risquinhos se for positivo e isso te permite então avaliar a presença desses anticorpos. Quais que são as vantagens dessa cirurgia em relação ao PCR? A gente já aprendeu com esse vírus que, embora a PCR, do ponto de vista analítico, do ponto de vista técnico ele seja muito sensível, neste vírus a característica de replicação e de evolução da doença faz com que a PCR tenha uma sensibilidade aquém daquilo que a gente está acostumado. Por quê? Porque o vírus se multiplica na parte mais superior do sistema respiratório, nariz e garganta, na primeira semana de infecção, principalmente. Nesse momento, geralmente os pacientes não procuram um hospital ou se procuram um atendimento, eles não necessitam de internação. E com uma capacidade restrita de testagem que a gente tem com PCR nesse momento, a gente acaba não testando esses pacientes que estão só com sintomas de gripe. A gente acaba tendo uma capacidade instalada e disponibilidade de insumos para testar só os mais graves. Então, nesse momento que ele ainda tem muito vírus detectado no nariz e na garganta, que é mais fácil de colher com escotonete, a gente acaba não fazendo o teste. E quando que esse paciente chega no hospital de acordo com a característica de evolução da doença para ser internado no momento que ele agrava? Geralmente, é no fim da primeira semana, início da segunda semana de sintomas. E nesse momento, o vírus já diminuiu bastante a multiplicação dele na parte superior do sistema respiratório e está se multiplicando lá embaixo, nas vias aéreas mais inferiores e no pulmão, que é mais difícil de acessar. Então, se nesse momento que o paciente chega para internar, ele tem sintomas já com tosse, falta de ar, já tem imagem no pulmão na tomografia, a gente colhe aquele cotonete do nariz e da garganta, ele tem uma chance grande de dar negativo. Então, a literatura tem mostrado que nesses pacientes que são hospitalizados, por suave você não chega a 60% de diagnóstico com a PCR. E aí, para melhorar, você tem que chegar mais perto do pulmão para coletar da amostra. Então, seria um escarro, uma secreção traqueal ou um lavado bronco alveolar. São coisas que você colhe de maneira invasiva, o escarro um pouco menos, mas geralmente eles não conseguem escarrar porque a tosse é bem seca, mas para colher uma secreção traqueal ou um lavado é um procedimento invasivo. Então, você tem essa dificuldade de diagnóstico com o PCR, principalmente nos pacientes com mais tempo de evolução e mais graves. Então, nesse sentido, a sorologia tem um papel, porque ela começa a ter essa produção de anticorpos, pelo que a gente tem visto na literatura, em torno do quinto, sétimo dia de sintoma, mas em níveis detectáveis nas técnicas que a gente tem disponível atualmente, o que a gente tem percebido é que isso só vai ocorrer por volta dos 10 dias de sintoma. Então, ainda ajuda a fazer diagnóstico de covid naqueles pacientes que chegam num momento mais tardio, tem toda a cara de covid, mas tem a PCR negativa, então existe esse papel para a sorologia. E ela também serve, como existem tipos diferentes de anticorpos que a gente avalia doença em atividade, infecção recente e avalia infecção antiga, pregressa, que é o caso da EGG, além do papel diagnóstico, ela também deveria ter esse papel de fazer estudos populacionais que permitam mapear onde a infecção já ocorreu, onde a infecção ainda está ocorrendo e fazer esse direcionamento de recursos e também esse planejamento do que pode ser liberado, o que não pode ser liberado, baseado na grau de imunidade que a população já desenvolveu em contato com esses vírus. Então, isso é o que a gente está esperando intensamente, que haja sorologias disponíveis para que a gente possa fazer esse mapeamento, inclusive para ajudar a basear decisões econômicas. Entretanto, nesse momento, a gente ainda não tem uma compreensão, e aí entrariam as desvantagens dos testes sorológicos que a gente tem acesso, a gente ainda não tem uma compreensão muito clara da dinâmica da produção desses anticorpos, principalmente naquelas pessoas que não internam, que não desenvolvem quadro grave, naquelas que têm sintomas leves ou naquelas que nem apresentam sintomas. Então, quando a gente avalia esses kits, esses testes sorológicos, e aí está incluído o teste rápido, que ele também pesquisa anticorpos, IgM e IgG, mas nessa metodologia mais fácil. Então, quando a gente avalia esses métodos sorológicos que a gente já teve acesso, se a gente usa a amostra de pacientes que internaram por algum grau de gravidade, seja de intermaria ou seja de UTI, a gente percebe que por volta do décimo dia a gente já tem aí em torno de 70, 80, até um pouco mais por cento de sensibilidade, de positividade em pacientes que realmente tem todo o quadro clínico de COVID e que isso começa a chegar perto de 100% do décimo quinto dia em diante. Isso falando de pacientes que foram mais graves. Agora que a gente está tendo a oportunidade de testar pacientes que não tiveram sintomas graves ou que nem tiveram sintomas, a gente está vendo que essa positividade é muito mais baixa, a gente ainda não tem um número em relação a isso. Então, isso levanta algumas questões em relação ao papel desses testes sorológicos em políticas públicas. o como e o quanto valeria a pena a gente fazer essas testagens populacionais para entender quem está imune e quem não está, quem poderia, portanto, estar liberado para transitar e quem não poderia. Então, tecnicamente eles teriam muito essa utilidade, mas a gente vai precisar entender um pouco melhor a dinâmica da produção desses anticorpos e o significado deles, porque a gente ainda não sabe se com os testes que a gente já tem acesso, se os anticorpos que são detectados, se eles realmente são protetores e por quanto tempo. Então, até para basear essas decisões contando que o indivíduo esteja protegido porque ele tem um teste positivo, ainda falta um pouco de entendimento. Então, as considerações que são importantes em relação a esse tipo de abordagem, principalmente avaliar muito claramente, além de basear-se nos dados de literatura sobre como acontece esses processos de soroconversão, ou seja, de positivação dos anticorpos, entender o desempenho de cada marca, de cada fabricante em contextos diferentes de pacientes que tiveram sintomas, que não tiveram sintomas e os que tiveram se foram leves ou se foram graves, para entender o quanto e como que a gente vai ter que desenhar esses estudos populacionais. E aí é necessário um estudo de desempenho específico por marca e por fabricante, porque é o que a gente tem percebido com os que a gente já teve acesso, é que são extremamente heterogêneos. Então, uma amostra que a gente sabidamente conhece que tem um resultado positivo para anticorpos, a gente vê positividade, resultados positivos e negativos bastante heterogêneos entre fabricantes diferentes. Então, em relação à política pública, parece realmente haver um papel da psicologia, desde que esses testes sejam avaliados em desempenho individualmente, já existem algumas iniciativas internacionais fazendo isso, é importante que a gente também estabeleça uma coisa centralizada nacionalmente para poder orientar os governos de estado e prefeituras para poder fazer esses planejamentos e que isso seja capitaneado, de certa forma, de uma maneira centralizada para que todos tenham acesso transparente às mesmas informações e possam fazer essas escolhas de aquisição de cada marca de teste e também que a gente sabe que tem iniciativas individualizadas de comprar esses testes e também que possam ser treinados para interpretar adequadamente esses testes, porque se eles forem feitos muito precocemente, eles vão resultar falsamente negativos e podem, por exemplo, suscitar decisões equivocadas. Então, é bastante importante que a política seja desenhada baseada em estudos particularizados dos desempenhos de cada teste e com informações que sejam públicas e transparentes de uma maneira uniformizada para todos os players que estiverem envolvidos nessas decisões. Então, acho que é isso. Uma coisa importante seria também discutir um pouco aquilo que o Krieger chamou de passaporte. De o que passaporte? Porque, na realidade, o grande problema que a gente está se defrontando é o fato de nós podermos fazer esses testes de anticorpos e identificar a positividade e não ter certeza se eles são protetores. Então, se admite que o retorno do funcionário, por exemplo, que teve Covid, deveria não só ter a chance de um teste PCR negativo, como, inclusive, a preferência de GG. Embora a gente pense dessa forma, ainda falta, existe um gap importante de estudo em cima desses anticorpos para identificar que grau de proteção ele confere. Porque é essa proteção que a gente tanto fala que seria o passaporte que o Krieger falou. Quer dizer, então eu posso ter o anticorpo positivo, mas aquele anticorpo talvez não seja protetor. Então, essa é uma situação. A única coisa que fala a favor é que, se eu tenho um anticorpo, significa que eu já tive a infecção. E se imagina que você não vai ter a segunda vez, embora se saiba que, anedoticamente, como a gente costuma falar, ocasionalmente tem se falado em uma segunda infecção. Então, o estudo desses anticorpos que indicativamente está ocorrendo no momento é que vai nos trazer uma segurança maior. E, obrigatoriamente, isso vai ser associado com o desenvolvimento de vacinas. Porque uma vacina só vai ser eficiente se ela realmente gerar anticorpos neutralizantes e protetores. Então, esse contexto é que vai permitir a gente voltar aos pacientes que já tiveram, na realidade, infecção e identificar se eles têm esses anticorpos que a vacina suscitou e que protege. Então, há muito, há um caminho ainda longo pela frente, né? Mas eu acho que, talvez a gente possa dizer que a gente nunca estudou uma doença tão rapidamente como está sendo estudado o coronavírus. Eu acho que não existe isso na história do mundo. Acho que já bateu a AIDS já, né? É. Ah, sim. Quer dizer, a gente pensou que o AIDS fosse uma coisa tão violenta, e a gente está vendo que existem outros vírus que têm uma capacidade de infecção tremenda, né? E traz doenças realmente muito severas, né? Agora, outra coisa que também vale a pena, talvez, até aproveitar e você discutir um pouco, é a dificuldade que você tem, que você chamou a atenção das padronizações, né? Nós, hoje, recebemos uma operatória imensa de produtos, né? E que o pior é que você, às vezes, compra e tem que descontinuar e passar para outro, porque aquele fabricante já não consegue entregar. Então, diferente de outras situações em que você acompanha o paciente do início da doença até, onde for possível, com o mesmo reagente, hoje você praticamente não consegue fazer isso. Porque quando você menos espera, há uma descontinuidade de oferta daquele produto, você é obrigado a passar para um outro, uma outra metodologia, e aí cria-se uma dificuldade muito grande. E maior dificuldade ainda é porque, o que a gente vê aí, é que como tem uma enchente somente desses testes rápidos, e se fazem de uma velocidade muito grande, quer dizer, há uma tentativa de levar esses testes para que o leigo faça ele próprio e teste na sua família e, muitas vezes, ele não sabe nem fazer direito. E pode ser que, além do problema... É um condomínio comprando teste rápido e testando os moradores, né? Quer dizer, então, isso é um problema muito sério. Porque, além do teste não ter, geralmente, uma sensibilidade tão forte, você ainda tem um problema de fazer o teste e interpretar o teste, né? Quer dizer, o que chama atenção nas duas apresentações, e que eu acho que especialmente para o especialista e mesmo para o não especialista, é que nós estamos lidando com uma situação muito complexa, quer seja na biologia da relação hospedeiro-paciente-invasor, quer dizer, foram mencionados vários aspectos, não só na apresentação da doença, mas todo esse ciclo, e a heterogeneidade também do ponto de vista metodológico, de como avaliar não só diferentes técnicas, mesmo dentro das diferentes técnicas, a heterogeneidade nos produtos, isso em conjunto é quase que uma combinação explosiva. Então, embora todos nós queiramos que as ações sejam baseadas em evidências e assim por diante, quer dizer, elas não estão disponíveis na medida em que nós gostaríamos. e infelizmente é aquela situação onde nós temos que trocar o pneu do carro com o carro em movimento, o que exige... Exato, em movimento pegando fogo, né? Isso, então eu acho que essa percepção é que é fundamental, quer dizer, entre os profissionais de saúde ela já começa a ficar presente, mas sem alarme e seria importante que mesmo não especialista e principalmente os gestores começassem a entender com que tipo de problema eles estão lidando, ou problemas. Então, eu acho que esse reconhecimento, pelo que a gente vê das conversas, das manifestações, não está acontecendo, ou pelo menos não está acontecendo na medida em que seria desejável para que a gente, mesmo que não tivesse a solução, tivesse as precauções necessárias para as ações que estão sendo propostas. Então, acho que as apresentações e os comentários que vocês fizeram são muito importantes. Aponto até de que alguém pode chegar e falar, não, eu tenho passaporte, que eu tenho a melhor tecnologia, que demonstra que tem o IgG presente, eu já estou falando de uma situação bastante específica e a gente pode dizer, bom, esse IgG com o que nós conhecemos hoje não dá segurança para saber, inclusive, se eu tiver uma nova infecção, se ele vai funcionar ou não. Então, isso são questões não triviais e que eu acho que eventos como esse procuram, especialmente porque tem formadores de opinião aqui, nós temos repórteres, temos cientistas de dados, pessoas que estão trabalhando com políticas públicas, tem pessoas que estão em comitês de crise que estão assistindo essa apresentação, é muito importante que a gente consiga desnudar, ou pelo menos apresentar, se não soluções, mas como é o problema e as várias etapas que nós vamos ter que trabalhar para poder ter eficiência nas políticas públicas tão desejadas. E veja, Krieger, tem uma coisa extremamente importante, nós só vamos ter, no meu entender, tranquilidade no dia que a gente tiver, de fato, a vacina. Esse dia não está tão próximo, porque quem está fabricando hoje vai consumir no seu próprio ambiente, e só quando ultrapassar os limites é que vai chegar aqui. Então, mais do que nunca, nós vamos ter que entender cada vez mais do diagnóstico e da monitorização dos pacientes que estão com doença e que tiveram doença. Porque é esse entendimento que vai fazer com que nós possamos ter uma convivência diferente do que a gente tem hoje, que é essa de ficar isolado totalmente. E essa é uma situação que, claro, com o passar do tempo é inviável. Então, a gente vai ter que entender muito bem todo esse manejo da doença e do diagnóstico para que a gente possa estar orientando e acompanhando as pessoas e dando a elas o mínimo de segurança para que possam sair à rua e voltar aos seus trabalhos. Nesse sentido, então, só para encerrar, eu queria colocar, já que estamos falando de pessoas que estão envolvidas no pensar das políticas públicas, então eu queria colocar alguns insights que eu acho que são interessantes nesse sentido, que eu fui anotando ao longo da fala do professor e do que eu fui pensando. Um pouco do que a gente já falou, desses jargões que estão o tempo todo aparecendo na imprensa, que é o testagem em massa e o passaporte imunológico. Então, reforçar que isso tudo tem que ser muito bem pensado do ponto de vista de qual o objetivo que se quer chegar com isso e aí que tipo de exame que se aplica para esse momento. Então, testagem em massa você quer para quê? Você quer saber quem tem doença, quem está transmitindo e quer isolar, aí é uma técnica que você vai usar, provavelmente PCR, ou você quer saber quem está imune para tomar decisões de alocação de recursos, alocação de pessoal e abertura de situações de isolamento. São outras técnicas e para ambos a gente precisa de avaliação de desempenho individual. Então, as iniciativas muito particularizadas, tal prefeitura comprou tal teste e fez o seu, elas tendem a ser inoplas, porque se não for bem avaliado qual é o teste, qual é o desempenho daquele teste particularmente, pode haver um gasto de recurso que no final não resulta em dados consistentes para tomada de decisão. Então, isso é uma coisa. Tem que se entender cada um dos conceitos, testagem em massa e passaporte imunológico, escolher a técnica correta e avaliar individualmente o desempenho daquele teste, daquele kit dentro daquela técnica. Isso é fundamental. Uma coisa que a gente viu nessa epidemia, que foi incipiente, mas começou, mas poderia ter começado antes, é a questão da descentralização precoce do diagnóstico público, o diagnóstico na rede pública. A gente já teve experiência em muitas epidemias que nós já passamos, H1N1, febre amarela, zika, agora mais recente o sarampo, que a centralização exagerada nos laboratórios centrais de saúde pública pode levar a um atraso no diagnóstico. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muitos serviços de saúde pública que não têm acesso a outro laboratório que não seja o laboratório de referência de saúde pública. Então, embora não sejam laboratórios que sejam desenhados inicialmente com o objetivo de dar diagnóstico imediato, com o resultado público para fazer assistência, eles acabam tendo que ter esse papel também, na medida que muitos serviços não têm outro laboratório. Então, uma coisa que começou a acontecer nessa epidemia, que a gente não tinha visto antes, é que houve um movimento de haver um credenciamento de outros laboratórios para que eles pudessem fazer os testes e isso desafogasse os laboratórios públicos de referência, de uma maneira que houvesse uma racionalização de recurso, porque durante muito tempo a gente tem que fazer exame duplicado, mandando para o privado e para o público, porque não pode deixar de mandar para o público antes que haja, então, oficialmente essa descentralização. Então, isso é fundamental para que precocemente em qualquer epidemia as agências de saúde pública já pensem quais são os critérios para poder habilitar outros laboratórios a fazerem esse diagnóstico, criarem uma padronização precocemente para que todos os laboratórios que tenham essa capacidade consigam atuar e haja uma racionalização do uso dos recursos. Isso é fundamental que seja pensado, que começou até o embrião agora nessa epidemia, e é importante que seja até mais precoce em outras. A questão que o professor colocou da tecnologia nacional, esse incentivo a gente tem que ter muito, porque a gente está absolutamente refém de sumos importados e, enquanto a gente não tem o que é nosso, também as questões de rapidamente a Anvisa conseguir se organizar para fazer um fast track desses licenciamentos, isso geralmente demora para acontecer ao longo da epidemia e quando vem, vem sem muito, sem um suporte de avaliação de desempenho. Então, as agências públicas precisam se organizar também para dar esse suporte de avaliação de desempenho daquilo que está sendo licenciado. E uma coisa importante também é a instrumentalização da vigilância epidemiológica. A gente fala muito em instrumentalizar laboratório, em ter resultado rápido, em ter testagem em massa e etc., mas o quanto a vigilância consegue registrar esses resultados, fazer o cruzamento com a notificação do caso clínico e apresentar isso de uma forma tabulada rapidamente e transparente, isso é muito mais lento. Então, às vezes a gente tem até o laboratório funcionando, às vezes nem o laboratório funciona, mas às vezes o laboratório funciona, mas a vigilância não consegue acompanhar a velocidade nessas epidemias amplas assim. Então, também precisa ser pensada o quanto, principalmente de tecnologia, o quanto a vigilância precisa andar pareada com o que o laboratório está fazendo. Isso é fundamental. E uma coisa também que a gente pode tentar aprender com essa epidemia é a questão da capilarização de capacidade já instalada. A gente já tem hoje uma ampla rede de laboratórios de biologia molecular que prestam e fazem exames para HIV e hepatites, já custeadas pelo Ministério, já com contrato em andamento para esses kits e que eventualmente podem sim ser, porque já estão sendo aproveitados de alguma forma na extração, por exemplo, para fazer testes de Covid. Então, é aproveitar um contrato que o Ministério já tem, uma rede que o Ministério já tem montada para usar rapidamente na epidemia e tem uma outra plataforma que é mais rápida que é utilizada para tuberculose e que o Ministério, me parece, também está negociando trazer kits dessa plataforma para poder fazer de uma maneira mais capilarizada. Então, isso também é fundamental, aproveitar capacidades instaladas para que a gente conseguir uma resposta laboratorial rápida. Todos esses pensamentos têm que estar juntos em questão de políticas públicas. Eu queria um pouco só agradecer, mas levantar dois pontos assim, pensando também nos desafios de políticas públicas. Um tem a ver um pouco com uma pergunta que foi levantada, que existe sempre quando a gente está discutindo alocação de recursos e políticas públicas, os trade-offs, não? Então, se eu aloco mais verba para uma determinada área, isso implica, porque não temos recursos infinitos para lidar com a pandemia. Então, a gente tem recursos limitados e precisamos decidir. E a Isabela está perguntando, esse que estávamos falando do carro que está trocando o pneu, é melhor investir na infraestrutura ou nos testes? Tem trade-offs, não? E quanto mais a gente aloca talvez para diagnosticar hoje, isso abre mão ou tira verba que talvez a gente vai precisar ou poderia estar alocando para a infraestrutura para eventualmente, quando houver a tecnologia chegar com vacinas ou com testes mais sofisticados, a gente ter infraestrutura para conseguir viabilizar e implementar essas soluções. Então, eu queria um pouco colocar essa pergunta dos trade-offs, que pensando que temos gestores, pensando que temos jornalistas, temos muitas pessoas pensando que algumas vezes a urgência de responder à pandemia, a gente tem que ponderar que a forma que a gente responde hoje abre mão de a gente conseguir fazer outras coisas futuramente. Então, não sei se essa é uma pergunta difícil para vocês, mas eu queria ouvir o que você acha. O que você está falando até onde vai o meu entendimento é extremamente importante. Veja que a gente tem que entender que esse país hoje tem uma capacidade, que seja instalada técnica no sentido de não só equipamentos como pessoas, eu diria bastante grande. que a dificuldade na realidade está na sua própria manutenção. Quer dizer, você tem laboratórios capazes de reagir rapidamente, mas o que acontece é que não se tem a ideia básica de como vai se fazer compras e recursos e como vai conseguir os insumos rapidamente. Quer dizer, essa talvez seja a grande dificuldade. Quer dizer, você pega São Paulo e vai encontrar um número enorme de laboratórios que são capazes de responder rapidamente a uma situação dessa, mas onde você esbarra? Você esbarra na realidade na importação dos insumos. Por quê? Porque nós não somos autossuficientes. Quer dizer, esse é o primeiro talvez grande problema. O segundo grande problema é que há uma tendência dos governos de tentar centralizar alguns recursos em algumas instituições e que elas, de uma certa forma, como sendo instituições governamentais, elas terminam sendo muito pesadas e difíceis de mobilização. Ou seja, não tem a capacidade de mobilização que tem uma estrutura privada. Essa, para mim, é uma das coisas mais difíceis de trabalhar. Por quê? Porque há aquela alocação de recursos, há uma alimentação daquela instituição e o que você percebe muitas vezes é que aquela instituição vai se organizando e vai, de uma certa forma, se tornando cada vez mais endógena e não está preparada para responder a situações como essa. Isso nós temos visto de uma forma muito grande. Então, há uma necessidade de uma observação maior de tudo que é laboratório que possa estar em conjunto para responder. E aí eu estou falando não só em laboratórios públicos, mas como privados. tem que haver uma rede estabelecida e uma consciência também do privado de poder reagir e atuar. Veja que agora mesmo, nessa situação de crise, o que está acontecendo? Os hospitais públicos estão cheios no contexto de UTI e pediu aos hospitais privados para quê? Para que eles emprestassem equipamentos para poder manter mais leitos de UTI. A mesma coisa vale para laboratório. Quer dizer, essa situação instalada e essa capacidade de resposta que a gente tem de alguns laboratórios privados precisam estar associados e engajados dentro de qualquer situação. porque nós estamos vivendo uma situação hoje que, com certeza, tem grandes chances de se repetir no futuro. Então, a gente tem que aprender com essa situação que a gente está vivendo que a gente tem que ter uma outra organização. A gente não pode ter um lado público e um lado privado tão distinto. A gente tem que ter uma associação dessas forças para poder rapidamente impedir justamente que uma epidemia dessa, uma pandemia dessa, tenha um lastro tão grande e atinja tantas pessoas. Quer dizer, precisa certamente haver uma interação muito maior entre o público e o privado. Porque, na realidade, tudo que é privado, de uma certa forma, recebe ajuda do público. Isso não tem a menor dúvida. Então, essa interação tem que ser cada vez mais forte e mais evidente. Professor Krieger, não sei se você quer entrar. Eu queria fazer um comentário. Eu acho que esse problema que aparece nesse momento de forma mais aguda, ele se reflete em um comportamento crônico da nossa sociedade. Quer dizer, onde há uma dificuldade muito grande em fazer planejamento, principalmente que ele seja sustentado ao longo do tempo e entre diferentes, digamos assim, ciclos de governos. E, talvez, um dos piores que qualificam a nossa sociedade, que é uma incapacidade de priorizar coisas. Nós temos muita dificuldade nisso. Então, para sair da questão da Zika, simplesmente fazer uma autoavaliação que vários países vêm fazendo, quantas universidades de pesquisa nós precisamos ou nós podemos ter? Quer dizer, todo mundo quer os indicadores de desempenho das universidades, eles são aplicados de maneira igual para todas e com o modelo de uma universidade de pesquisa. Será que isso é possível? Primeiro, mesmo os países mais desenvolvidos já estão, e que poderiam ter o luxo de eventualmente ter isso, já estão reavaliando essas questões porque não é possível. O nosso, nós temos duplo problema. Primeiro, de identificar o que é prioritário e como fazer planejamento. Então, eu acho que, na realidade, agora a pandemia agudizou uma faceta, o sistema de saúde, etc., mas ele não é diferente dos demais problemas que nós vivemos no dia a dia. Quer dizer, a expectativa é que uma chacoalhada dessa talvez permita que a gente comece a ter novos acordos sociais. Quer dizer, e aqui eu estou falando não acordos sociais com respeito à ideologia. A acordo social mesmo, como é que nós vamos nos organizar enquanto sociedade para garantir que a gente tenha a capacidade de priorizar, o que é muito difícil, e depois de ter planejamentos de longo prazo. De outra maneira, acho que nós vamos ficar, na próxima pandemia, nós vamos voltar e discutir coisas bastante semelhantes que nós estamos discutindo agora. E a outra questão, acho que foi muito importante tocado, já tocamos isso em várias mesas que a gente discutiu, foi essa questão das desigualdades, que aqui também eu queria voltar a esse assunto, porque achei que era fundamental a gente discutir. a gente discutiu um pouco as desigualdades, por ser que os insumos dependemos de fora, então estamos em uma desigualdade internacionalmente falando, e a outra questão que a gente está discutindo um pouco é as desigualdades dentro da mesma cidade, dentro da mesma cidade, de quem tem acesso a qual teste. Então, queria um pouco levantar essa questão de que, enquanto mais vão avançar essas tecnologias e vão ficar mais disponíveis, é bem provável que também essas desigualdades se vão magnificar, não? O que vocês acham sobre essa questão das implicações para a desigualdade? Hoje, se as políticas públicas erram no tipo de implementação, podem piorar as desigualdades. Então, como podemos fazer uma melhor decisão para diminuir esse risco? Eu vou dar duas palavrinhas sobre isso, porque eu acho que o que você está falando é extremamente importante. Mas o que a gente tem que entender, e também acho que todo mundo entende, é que a desigualdade sempre vai existir. Não existe o sistema político, não existe nada, a desigualdade sempre vai existir. Começa dentro de uma casa, com o mesmo padrão genético, com a mesma condição econômica, as pessoas são diferentes, né? Umas são capazes de se desenvolver mais, outras menos. Então, esse é um lado que a gente não pode nunca imaginar. Lógico, e eu sei que você não está falando sobre isso, que é que todo mundo sei igual. O que nós estamos falando são os extremos, né? Os extremos. Quer dizer, não é possível que a gente possa ter um grupo de pessoas que tenha todas as possibilidades e um outro grupo que não tenha condição de nada. Isso não é admissível, né? Para isso, eu não tenho a menor dúvida. A solução inicial e clara que a gente vê em qualquer parte do mundo começa com a educação, né? Se a gente tiver educação, essas desigualdades, a tendência dela é diminuir e desaparecer. Porque os países que mostram e que investiram em educação mostram claramente isso, né? Essas desigualdades vão diminuindo. E é claro que, ao diminuir as desigualdades, todo esse padrão de assistência, a parte sanitária, tudo isso muda completamente, né? Então, essa é a conotação. Se a gente não pensar dessa maneira, a gente sempre vai estar naquela condição da esmola, da beneficência em prol de uma pessoa que está passando fome, que não tem a condição de fazer o exame, né? Agora, fica claro o seguinte, saúde pública, ela é uma coisa importantíssima. A gente não pode esquecer nunca, no meu entender, que nós ainda não estamos na situação pior, né? Veja, por exemplo, se a gente comparar hoje nos Estados Unidos, que não tem um sistema único de saúde. Quer dizer, vai ter uma população que nem é miserável para receber uma ajuda e nem tem condições de ter, na realidade, um seguro-saúde. É um pessoal completamente largado e com muitas dificuldades, muitas dificuldades. Aqui, a gente tem um sistema único de saúde que deveria ser melhor aproveitado, que deveria estar apresentando soluções muito mais eficientes, né? Quer dizer, isso só não está acontecendo porque talvez seja em cima do que o Kriya está falando. Não se tem priorizações. Não havendo priorizações, você gasta com coisas que são inúteis e deixa de ter todo um alicerce para responder a situações como essa, né? No dia a dia, a gente que trabalha em hospital público, a gente percebe claramente, né? Você tem toda uma condição de atender adequadamente, de fazer diagnóstico, de capacitação de tratamento. O que falta? Falta, justamente, o provimento desse mínimo necessário para você garantir esse suporte ao paciente, né? Quer dizer, então, acho que aí... Não acho que é uma questão só de dinheiro. É uma questão de priorização de ações, né? Agora, que todo mundo tem e precisa ter ajuda que numa situação como essa, não tem cabimento que algumas pessoas possam ter auxílios importantes e outras não. O problema é que como agir, né? Num país que não pensou anteriormente o que fazer, né? Quer dizer, então, consertar uma coisa que é crônica, né? Quer dizer, o que você tá trazendo de acesso aos testes, quer dizer, esse é o lado crônico do país que precisa ser resolvido de uma forma muito mais forte e muito mais ampla, né? E que uma epidemia dessa escancara, né? Mas que a gente sabe que ela existia e já existe há muito tempo. Acho que planejamento, além da educação, acho que planejamento é uma palavra fundamental nessa questão da redução das desigualdades. E aí é muito difícil fazer isso durante a pandemia. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser persistente. Estava pensando muito nisso que você falou, Lorena, ontem ouvindo no rádio que as federações de futebol estão se movimentando para retomar os campeonatos. E para retomar o campeonato, eles estão propondo, junto com os seus médicos, que não sei se são só os ortopedistas que atuam ou se estão consultando alguém, mas estão propondo que todos os jogadores sejam testados antes e depois da partida e etc. E eu fiquei pensando, gente, nós estamos numa condição que a gente não consegue fazer diagnóstico de quem precisa. Será que a gente precisava realmente testar jogador para... Mas, por outro lado, isso suscitaria uma atividade que não deixa de ter toda uma atividade econômica que gira em volta disso. Então, é bem difícil. E aí, quando a gente vê uma desigualdade, do ponto de vista social e econômico, tão grande no país, e principalmente em relação ao acesso à saúde pública, eu acho que a gente tem que pensar, e aí de uma maneira persistente e não somente no momento das epidemias, no planejamento dessa rede, e aí tentando falar mais de laboratório, que é o que a gente atua, pensando um planejamento dessa rede que seja permanente de laboratórios e pensando que o papel de saúde pública dos laboratórios privados já seja muito bem estabelecido e transparente. Porque a gente percebe durante, no inter-epidêmico, entre uma epidemia e outra, a gente percebe muitas coisas que do laboratório privado, por exemplo, de dados, estatísticas, que a gente tem muito, às vezes, muito mais facilmente tabulados no privado, que a gente poderia contribuir muito com a saúde pública, entregando o dado pronto de condições que, às vezes, eles nem têm tanta condição de acompanhar e que a gente não tem muito essa via. Como não existe esse papel bem delimitado por nenhuma política pública, o dado está aqui, mas ele não vai, ele vai de uma maneira desorganizada para a saúde pública e a gente não é chamado a contribuir com essas questões. E não foi nenhuma nem duas vezes que o laboratório privado ligou para a vigilância e falou olha, está tendo um surto de hepatite A. Porque a gente começa a perceber nos nossos dados, às vezes, antes da saúde pública, principalmente quando não é uma doença de notificação compulsória. E mesmo na hora de enfrentar uma epidemia e para que o laboratório possa, que possa livremente exercer sua atividade com fins lucrativos no privado, para atender aquela população que tem acesso à saúde suplementar, existe também um papel pré-definido, antes da epidemia começar, de como que a rede privada pode contribuir já previamente, não a contratações a preços altos no momento que a epidemia já está acontecendo, vai lá e contrata não sei quantos leitos ou não sei quantos testes, mas que antes já exista uma pré-definição do que os laboratórios privados podem contribuir para o enfrentamento de situações de saúde pública que são importantes. Não necessariamente oferecendo testes gratuitos, não necessariamente isso, mas existe uma parcela da população que estiver muito claro como que é o papel dos laboratórios privados para essa parcela que tem acesso, isso já desafoga o público. Então, esse planejamento, essa rede permanente de apoio ao diagnóstico e com papéis muito estabelecidos para oferecer também o recurso que às vezes está, e o dado estatístico e a força intelectual, a convocação de fóruns técnicos para desenvolvimento e pesquisa, se isso já ocorrer de uma maneira mais permanente no interepidêmico, essa resposta vem de uma maneira menos desigual durante as epidemias. Eu tenho essa impressão que os laboratórios privados poderiam contribuir mais nessa mitigação de desigualdades na hora que a resposta não pode ter essa difotomização do que é público e do que é privado, mas a gente tem que responder como povo e não como povo de acesso ao público e o povo de acesso ao privado. Sim. Lorena? Sim. Posso fazer um comentário? Sim. Eu acho que essa questão da desigualdade aqui no país, nós somos campeões nisso. E é sabido o efeito, às vezes, de grandes eventos como guerras e tudo para diminuir a desigualdade. Infelizmente isso acontece porque você diminui o teto, quer dizer, o teto abaixa e não é exatamente a melhor receita que a gente gostaria de diminuir a desigualdade. Mas tem um efeito em pandemias como essa que eu acho que podem ser mais duradouros. O fato dela ser democrática no sentido que ela está afetando a todos, ela começa a mostrar na sociedade as interligações de cada um. Desde o indivíduo que vai à sua casa, você não vive se alguém não coletar lixo ou se eu não tiver. Então, a sociedade é um wake-up call. Quer dizer, nós estamos todos na zona de conforto e sabemos que tem desigualdade e tudo, mas você vai levando. Quando você chega numa situação dessa, quer dizer, enquanto não tem determinada coisa, eu falo, eu vou importar se eu não tiver porque eu tenho recursos, aqui não vai ter isso, porque não vai ter o que ser importado nem nada. Então, eu diria que, enquanto sociedade, é uma grande oportunidade para nós esses momentos, para tentar diminuir. Evidentemente que os grandes transformadores, a educação e tudo, mas eu acho que esses são momentos que nós não podemos perder. Quer dizer, porque fica muito claro que uma sociedade disfuncional ela não tem como funcionar. em situações de não crise, o indivíduo acha que ele simplesmente pega um carro blindado e ele não tem problema na esquina. E a gente sabe toda a limitação desse pensamento, mas você vai se auto-enganando e a coisa vai indo. Nessa situação de pandemia, não. Quer dizer, não tem como só eu resolver o meu problema, porque a minha volta à normalidade, ela depende do todo. E é nesse momento que eu acredito que, na mão de grandes lideranças, o que eu acho que está uma carência muito grande, mas a gente teria oportunidades sem precedentes para fazer alguns, andar algumas casinhas na diminuição de ter uma sociedade mais racional, mais equilibrada. Então, acho que isso é o importante que eu queria deixar como mensagem. Agora, Lorena, posso dar uma palavra? Uma coisa importante que eu acho que essa pandemia está trazendo para nós e acho que pode ajudar demais a saúde pública é a telemedicina. Hoje, o que acontece? No dia a dia, as pessoas enfrentam filas imensas para serem atendidas e retornam em intervalos muito grandes. Eu vejo no próprio Hospital das Crínicas, que, como eu disse, é uma oásis, mas que queira que não, o paciente é visto em tempos muito amplos. Se a gente puder realmente depois manter todo esse processo que está em curso dessa telemedicina, você, consequentemente, vai ter mais facilidade para atender um número maior de pacientes em espaços de tempo muito mais curtos, facilitando todo um processo que até então a gente não tinha. Essa é a minha impressão. E ainda falando sobre esse mesmo assunto, veja que existe no país uma ação mas só basicamente em cima de hospitais beneficientes, que é o PROAD, do Ministério, e que esses hospitais, com essa crise, eles foram convocados a participar de uma forma definitiva e eficiente nos vários ambientes que eles já participavam. então eu vejo, por exemplo, nós temos, agora estou partindo para dar exemplo de hospital particular, mas que eu vivo também, eu vejo, por exemplo, no Hospital do Coração, médicos nossos que hoje estão em Belém orientando terapias intensivas, porque não existe uma formação tão adequada lá. Então essa interação que está sendo obrigada a fazer com essa pandemia é que devia ser uma constante. Quer dizer, eu tenho que ter uma participação muito mais ativa. Eu não posso simplesmente ficar à distância achando que eu vou chegar e orientar e resolver um problema. Não, eu tenho que ir em loco, participar, ajudar. Então eu acho que essa pandemia obrigou, na verdade, e despertou o Ministério e fez com que todos os hospitais que estão associados a esse programa tivessem uma participação muito mais definitiva. e eu acho que é essa interação que pode estar mudando, a curto prazo, na realidade, todo esse processo de assistência pública. Lorena. Sim. Houve algumas perguntas relacionadas a populações vulneráveis. Sim. E eu queria só chamar a atenção para o seguinte. Quer dizer, enquanto que em alguns países como Estados Unidos, populações vulneráveis às vezes podem ser bastante sinônimos de cor de pele, quer dizer, aqui no Brasil, populações vulneráveis é o grosso da população que está no baixo extrato econômico e que, em consequência disso, já não tem um bom cuidado com a sua saúde. Então, grande parte da gravidade da doença, hoje nós estamos aprendendo... Eu, por exemplo, estou interessado em questões genéticas, mas nós não estamos entendendo ainda isso. Mas tem algo que já começa a aparecer, é que em pessoas que têm doenças do coração, como hipertensão arterial, obesidade em idosos, isso se compõe. Pessoas que têm doença no pulmão, pulmantes e assim por diante. Então, parte disso, quer dizer, e que no Brasil fica mais diferente dos Estados Unidos, evidentemente que você tem uma parcela de pessoas negras que estão nessa situação, uma grande parcela, mas também de brancos e de mulatos, e que por não terem, por ser uma sociedade muito desigual e não terem acesso adequado e continuado no sistema de saúde, são aqueles que têm as chamadas doenças crônicas, hipertensão, câncer e assim por diante, e frequentemente não controladas ou não controladas adequadamente. e isso está se mostrando que na hora que você é infectado, a gravidade da doença é maior. Eu acho que no futuro nós vamos inclusive discutir alguns outros aspectos da biologia, por exemplo, quanto que da genética e poesia é isso e assim por diante, são questões que estão sendo abordadas, mas eu acho que já tem esse outro componente que é muito importante e que é conhecido. Ok, eu vou voltar só porque tivemos uma outra pergunta mais técnica, e como é uma coisa que vocês são muito, super bem, nunca temos esse tipo de privilégio, eu vou só ler a pergunta da Ana Bia e ela fala que tipo de pesquisa elucidaria a imunidade ou não ao vírus? A presença de IgG não garante que esses anticorpos são protetores. como aferir o grau de proteção? Queria entender melhor essa questão. E aí ela segue com uma segunda. Se nós não temos a capacidade instalada para realizar a testagem em massa, existe alguma alternativa para tentar mapear os casos tal como a Coreia do Sul e a Alemanha fizeram? Como podemos reabrir sem conseguir testar? Em relação às pesquisas para identificar se esses anticorpos são protetores, elas já estão em andamento, a gente ainda não tem resultados, então elas têm um certo grau de complexidade, porque os testes que a gente faz de rotina, eles só identificam se o anticorpo está lá ou não, mas ele não consegue dizer a funcionalidade desse anticorpo no sentido de neutralizar a multiplicação do vírus. Então existem alguns ensaios de laboratório que não são usados habitualmente para diagnóstico em rotina, mas que podem estudar essa imunidade de maneira funcional. Então existem técnicas que são relacionadas a avaliar a imunidade celular e não só de anticorpos, então a resposta de células de defesa do organismo é frente a uma estimulação com proteínas do vírus, com antígenos do vírus, e existem também ensaios que avaliam a funcionalidade dos próprios anticorpos, que a gente chama de ensaios de neutralização, que coloca os anticorpos do paciente em contato com células que são infectadas pelo vírus, e quando você coloca essas células infectadas pelo vírus com o sangue do paciente, com os anticorpos do paciente, você verifica se o vírus para de se multiplicar e diminuir a lesão daquelas células. Então existem ensaios específicos para isso, já devem, já tem estudos em andamento, para a gente entender qual tipo de anticorpo entre os vários tipos que são produzidos durante a infecção, qual deles consegue exatamente parar a multiplicação do vírus e a capacidade dele de lesar a célula. Então isso a gente vai conhecer pela literatura em breve, a gente sabe que tem gente também no Brasil já fazendo esse tipo de estudo, agora a dificuldade é, a partir do momento que a gente determina quais são os anticorpos que conseguem fazer essa neutralização e qual é o nível, a quantidade desses anticorpos que você tem que ter, pareadamente tem que surgir testes desses que a gente consegue usar numa rotina de larga escala como um laboratório de diagnóstico que consiga detectar esse tipo de anticorpo, voltando para aquele tipo de proteína e consiga mensurar para fazer essa dosagem. Então entre você pesquisar e transformar isso em detecção de rotina também vai ter um espacinho. E a outra pergunta dela foi das alternativas. Para fazer diagnóstico de infecção em atividade e ainda em momento que há transmissibilidade pensar em isolamento, nesse momento teria que ser PCR ou existe ainda uma possibilidade de pesquisa de antígeno, que é a pesquisa de proteína da estrutura do vírus. Pode ser proteína do envelope, pode ser proteína da parte que fica em volta do material genético dele. Existem algumas possibilidades. A gente está desenvolvendo aqui internamente no laboratório que eu atuo uma tentativa de dosar antígeno por espectroletria de massa, que é uma plataforma moderna que já está muito utilizada, por exemplo, para microbiologia e dosagem de hormônios, por exemplo, no laboratório de rotina, que agora a gente está tentando identificar essas proteínas do vírus na mesma amostra respiratória que seria usada para PCR de uma maneira mais barata, mais rápida, mas também depende de um equipamento relativamente complexo. E existe no mercado já testes desses antigos, já numa metodologia bem simples de fluorescência, que a gente fala com funcionamento rápido também, mas que está licenciado no Brasil, mas que não chegou ainda. Então, a gente não sabe o desempenho e também não sabe se o fornecedor vai ter essa capacidade de fornecimento em ampla escala. Provavelmente não, mas em termos de técnica isso seria uma alternativa com uma sensibilidade razoável em relação a PCR, embora não seja igual. Uma coisa que vale a pena adicionar é que, primeiro, a análise desses anticorpos que a Carol falou de neutralizantes que seriam capazes de defesa, vários laboratórios aqui no país, inclusive na USP, tem essa capacidade, inclusive eu tenho conhecimento de vários projetos que estão sendo lançados agora por chamada do Conselho Nacional de Pesquisa de FAPESP, com exatamente essa proposta. ou seja, os laboratórios têm capacidade, eles estão buscando recursos para responder essa questão que será respondida certamente por muitos laboratórios também aí fora. A outra coisa é que, embora a gente imagine e a gente saiba que já existem outros testes, inclusive rápidos, para identificar os antídos que a Carolina está falando, que já existem lá fora. Quer dizer, eu tenho a impressão de que, como hoje tudo está tão voltado para em cima da pandemia, que vai chegar um momento que vai ser excedente. Qualquer lugar, qualquer fábrica vai fazer muito mais do que o próprio país precisa. E é nessa condição que eu imagino que, logo mais, isso vai estar sendo exportado e a gente vai ter uma condição adequada. Outra coisa que a gente espera, naturalmente, é que essa situação traga, como tem trazido, a inovação no país, voltando justamente para prover o país dessas técnicas que serão essenciais, eu diria, repito, não só agora, mas para o futuro, porque o que está acontecendo agora pode perfeitamente se repetir um futuro não tão longo, não tão lógico. Então, eu vou só ler aqui uma pergunta do Armando Pires. Eu estou procurando pegar diferentes perguntas e diferentes assuntos para... porque chegaram muitas perguntas, mas uma pergunta que ele pergunta é que para eles seria importante se vocês pudessem falar sobre a necessidade de testar diferentes testes rápidos que estão autorizados. Porque estamos falando de teste rápido como se fosse um. e ele está dizendo que têm diferentes. Ao chegar ao mau país com valores de acuracia e sensibilidade específica não necessariamente atestados por aqui. Então, só um pouco para os legos, não? Se existem testes fora, vão chegar aqui e precisam ser validados. Qual é o timeline normal dentro de uma pandemia de pensar nisso para avaliar uma tecnologia e certificar ela? Quanto tempo precisamos e quantos diferentes testes rápidos estão no mercado? e o que significa isso em termos também de desafios? Porque não todos eles são iguais. Deve ter já licenciado. Se você for lá no site da Anvisa e procurar a lista, já deve ter uns 15 licenciados. Quase do dia ter entrado um novo. O que a gente que está procurando ter acesso a vários testes para avaliar essa avaliação de desempenho percebeu é que, embora às vezes pareçam vários testes diferentes, alguns são o mesmo teste pelo mesmo fabricante internacional, a maioria deles chineses, mas que são importados e distribuídos por empresas diferentes. Então, às vezes está licenciado com nome diferente, com embalagem diferente, tem até número de registro diferente, mas quando você tem acesso à bula do teste, você percebe que é o mesmo teste. Então, isso tem. E uma coisa que a gente já percebeu também é que nem todos eles têm o desempenho de bula. O que está dito lá na bula em relação à curácia, não necessariamente a gente consegue reproduzir numa validação interna que a gente está acostumado a fazer no laboratório antes de implantar na rotina. E ainda, geralmente, eles vêm com boa acessibilidade, especificidade na bula, mas eles não informam quantos dias de sintomas tinham as pessoas cujas amostras foram testadas. Então, o que a gente sabe é que quanto mais tempo você levar para colher essa amostra a partir do início dos sintomas, maior a chance desse teste ter um resultado verdadeiro positivo. Você teve bastante tempo para ter essa produção de anticorpos. só que quanto mais você precisa esperar para que um teste tenha um bom desempenho, menos papel de diagnóstico ele tem, porque ele vai servir para fazer estudo sobre epidemiológico, mas ele vai ter pouca utilidade para fazer diagnóstico porque ele só positiva muito tardiamente no curso da infecção. Então, o que a gente tem feito é testar esses testes quando ele chega no laboratório com momentos diferentes. Então, com amostras com 10 dias, com amostras com 12 dias, com amostras com 15 dias contados a partir do início dos sintomas, para a gente ter uma ideia em que momento que a sensibilidade e a especificidade dele ficam razoáveis para que ele possa ser empregado. E aí, se isso for relativamente precoce, dá para você usar para alguma coisa para diagnóstico. Se ele só for muito tardio, depois de 15, 20 dias, aí ele só vai servir mesmo para avaliar a imunidade de infecção pregressa. E eles são realmente bastante operogênios, esses que estão licenciados já na Anvisa, em termos de desempenho, principalmente se você avalia momentos diferentes dessa infecção. Então, o que eu coloquei até na minha fala era que é muito importante como estar licenciado pela Anvisa e as pessoas que não estão acostumadas, inclusive gestores, que não têm um saber técnico, muitas vezes acham que é só ir lá na lista, ver o que pode comprar e ver qual fornecedor tem mais facilmente ou com um preço mais acessível e compra. E, geralmente, isso não vai passar por uma avaliação de desempenho. Então, isso eu considero que é um papel que deveria ser centralizado. À medida que a Anvisa fosse licenciando, o próprio Ministério providenciasse, ou a Secretaria Estadual de Saúde providenciasse que os seus laboratórios públicos de referência fizessem e divulgassem essas avaliações de desempenho para poder embasar essas decisões de aquisição dos gestores. A gente sabe que o Ministério está com uma ação nesse sentido. No começo, eles tiveram o primeiro teste que chegou, que foi um chinês que foi comprado pela Bali e foi doado uma quantidade grande para o Ministério. Eles fizeram uma parceria com o laboratório privado para fazer essa avaliação de desempenho. E divulgou isso para gestores quando começou a distribuir esse teste. Se não me engano, a Vale adquiriu 5 milhões e já chegou à primeira remessa de 500 mil. E isso é uma coisa também importante. É preciso disseminar essa coisa de que é necessário uma avaliação de desempenho para além daquilo que está escrito na bula, porque a gente está vendo direto essas iniciativas de gente com boa intenção, que quer doar, mas vai lá e compra um montão de teste antes que alguém técnico tenha avaliado o desempenho e falar, pode comprar que funciona. Não pode haver uma alocação equivocada de recursos nesse sentido. O ideal é que haja uma aquisição de uma quantidade menor, uma avaliação técnica para um laboratório especializado. E aí quando o laboratório falar que aquilo tem, de preferência um laboratório que seja, como é o caso do laboratório que o professor atuou, que tem todas as certificações nacionais e internacionais possíveis. Então está muito acostumado com essa coisa de fazer validação mesmo e avaliação de desempenho, e tem vários laboratórios no Brasil que são capazes de fazer isso, inclusive muitos de referência pública, para poder divulgar isso e falar, este teste pode ser adquirido, para que os recursos sejam direcionados para aquilo que realmente funciona. E, infelizmente ou infelizmente, isso acontece só no Brasil. A gente viu na imprensa o Reino Unido, a Espanha, devolvendo um monte de kit que comprou, porque quando chegou e foi usar, não funcionou. Então, para o próprio Ministério, às vezes a gente fica sabendo, olha, compramos lá quantos mil testes está aqui para você testar. Será que esse teste não deveria ter sido feito para este insumo antes de uma aquisição de uma remessa grande? É o que a gente imagina. Então, isso é fundamental para que o recurso não seja desperdiçado. Agora, Carol, o que a gente pode lembrar disso tudo, é que a gente sabe que boa parte desses testes rápidos, eles têm uma boa especificidade, porque eles não têm uma boa acessibilidade. O que significa dizer, se eu aplicar em alguém e o teste for positivo, a minha tendência é acreditar realmente que o indivíduo tem anticorpo. Só que eu vou ter que, o indivíduo que for negativo, se quiser ter certeza, ele vai ter que usar uma outra técnica, geralmente de um ELISA da vida, ou na expectativa de futuros de imoluminescência, para ter certeza se tem ou não tem um anticorpo. Então, sempre vem a pergunta natural. Quer dizer, se eu não tenho certeza que um único teste vai me dar a informação que eu preciso, até que ponto eu devo testar usando esse teste? Agora, às vezes, por uma questão de você não ter outra opção, você pode até fazer o teste, se for positivo, tudo bem. Se for negativo, não vai te dizer nada se você é ou não é, teve ou não teve contato com o vírus. E vai te obrigar a buscar um outro teste para confirmar essa negatividade do teste rápido. Não sei se eu fui claro. Sim. Eu acho que sim. Você me permite, Lorena, um comentário? Quer dizer, eu acho que, de novo, esses comentários que estão sendo feitos mostram o quão disfuncional é a nossa sociedade. Quer dizer, nós temos as coisas organizadas. Existe o Ministério da Saúde, existe uma Anvisa, mas as coisas simplesmente não funcionam. Não se conversam. Não tem liderança, não tem um fluxo. Por exemplo, uma das coisas que está mais chamando atenção a nós que estamos lendo, acompanhando a evolução dos acontecimentos na mídia, é ver que governadores estão utilizando estruturas do Estado para fazer compras internacionais. Nós temos um serviço diplomático que, entre outras coisas, faz contato com outros países, cuida das transações comerciais e, daqui a pouco, está indo cada um por si. Quer dizer, é uma maluquice o que está acontecendo. Claro que eu entendo a preocupação de todos, mas, eu digo, isso mostra o quão disfuncional é. Quer dizer, claro que teve problemas de gente que importou via Estados Unidos. Estados Unidos e Alemanha parecem que procuraram desviar essas coisas. Mas, por exemplo, se são vários estados comprando, se alguém está vendo isso centralmente, você pode mandar um avião, pode mandar, sei eu, alguma coisa. Quer dizer, tem uma decisão de logística que pode ser feita com base racional. Aqui, nós estamos indo cada um por si. Quer dizer, então, isso mostra, nessa situação de crise, o preço que nós pagamos por ter as peças no tabuleiro, mas elas não estão integradas, elas simplesmente não funcionam. Quer dizer, então, esse é um problema. Não é que nós não temos as estruturas. Quer dizer, nós copiamos, fizemos a lição de casa, como a nossa democracia. Quer dizer, ela está lá, os elementos existem, mas a inter-relação, o que cada um pode ou não pode fazer... Então, eu não sei. Eu sou otimista. Eu creio que, em situações como essa, são oportunidades para que a gente veja o rei nu e possa tomar outro tipo de decisão. Porque não é falta de instituições ou de peças que sejam fundamentais para isso. mas elas estão em uma sociedade disfuncional. E falar em custos, não? Porque se você pensa, se cada um está comprando por si, isso quer dizer que é muito mais elevado o custo se eu estou comprando menos do que se eu estou comprando uma grande compra. Eu tenho um poder de negociação diferenciado. Então, volta a essa questão dos trade-offs dos custos. Com a pouca verba que eu tenho, eu estou ainda pagando mais caro por uma coisa que me vai limitar futuramente a lidar com o mesmo problema que estou tentando responder. Essa questão do trade-off é super importante, até para você decidir. Porque, assim, será que agora se eu comprar muito teste vai me faltar dinheiro para comprar respirador? Mas o negócio é o timing, né? Se lá atrás a estrutura de diagnóstico tivesse sido pensada de uma maneira mais racional, talvez a gente não precisasse de tantos respiradores quanto a gente vai precisar agora. Então, cada decisão tem a sua consequência. Eu cito como exemplo, por exemplo, a testagem. Isso já aconteceu em outras epidemias, aconteceu durante um tempo nessa. Até que se houvesse esse movimento de habilitar laboratórios da rede pública e privada para fazer os testes e que esses testes tivessem valor também para caso confirmado na vigilância epidemiológica, durante várias semanas, acho que até mais de um mês, os laboratórios privados e mesmo públicos de referência, como é o caso do nosso laboratório no Hospital das Clínicas, que é extremamente certificado, extremamente conceituado, envolve pesquisadores, etc., a gente tinha que fazer o nosso teste, colher do mesmo paciente dois kits de amostra idênticas, uma para a gente executar internamente para poder conseguir ter o resultado em um dia, para poder tomar conduta assistencial, e uma outra amostra idêntica para mandar para o laboratório público de referência, porque o nosso resultado não tinha validade como caso confirmado para a vigilância, só o do laboratório público de referência. Isso multiplicado por milhares de testes, porque toda a rede privada que tem acesso a laboratórios privados, que também são certificados nacional e internacionalmente, como é o caso do Hospital Abetain, da rede Fleurim, da rede DASA, todos esses laboratórios já tinham capacidade instalada de fazer esses testes, todos os laboratórios privados, os hospitais privados que eles atendem, já estavam usando esses testes validados com normas internacionais, e durante muito tempo o laboratório de referência pública recebeu em paralelo com todas essas amostras que já tinham resultado por laboratórios que têm essa capacidade. Então, isso durou mais de um mês durante a epidemia. Imagina o quanto de recurso foi gasto com a amostra de gente que já tinha resultado liberado um mês atrás. Então, esse movimento, é claro que você não pode liberar todo e qualquer laboratório para fazer testes de alta complexidade, mas isso foi como eu citei de exemplo de movimentos de habilitação, de capilarização do diagnóstico e de estabelecer papéis importantes dos laboratórios ligados à universidade, dos laboratórios de pesquisa e dos laboratórios privados como apoio a essa rede diagnóstica, isso tem que ser das primeiras coisas em pensar na resposta à epidemia para poder aproveitar o recurso de todo mundo e não ficar duplicando gasto de recurso desnecessariamente. Sim, então, última pergunta, porque eu sei que vocês têm que voltar para a luta, não? Então, uma última pergunta, sempre perguntamos nos seminários, quais são as orientações, porque existe uma heterogeneidade muito grande em referências na literatura quando determinado assunto, o que deveríamos estar lendo? Então, para pessoas que estão... Vocês têm algumas orientações ou recomendações de o tipo de... Se vocês tiverem que ler um artigo ou dois, existem alguns que vocês podem pensar, esses são os dois artigos importantes, o que eu recomendo a leitura? É uma pergunta difícil, mas de professora. Então, sempre pedimos referências de literatura ou até posso deixar uma coisa mais assim aberta. Os jornalistas que estão escrevendo neste momento sobre testagem, o que eles deveriam dar, quais fontes ou quais tipos de referências são importantes? A gente tem uns favoritos, assim, que até que para jornalistas ajuda muito, porque, por exemplo, o New England Journal of Medicine e o The Lancet, além dos artigos técnicos, científicos mesmo, eles têm também muitos editoriais de pessoas científicas, mas discutindo de uma maneira mais jornalística esses assuntos. Então, geralmente eles são bem úteis. Eu costumo ler também os editoriais do JAMA, que é o Journal of American Medical Association. E a gente tem visto, assim, para dar uma ideia do que está acontecendo internacionalmente, eu tenho visto uma cobertura, a cobertura que eu tenho acompanhado mais é da Washington Post e da Deutsche Welle também eu gosto, que tem uns editoriais mais interessantes em relação à situação mundial. Mas é tanta coisa, tanta coisa que a gente tem lido. Agora, para esses acessos mais científicos, essas revistas que são mais generalistas, acho que ajuda bastante para os jornalistas, porque além dos artigos científicos mesmo, tem esses editoriais que comentam de uma forma até mais filosófica em relação a esses assuntos. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, acho que a Carolina já especificou muito bem as fontes de leitura e que a gente geralmente recomenda, mas a gente tem que chamar muita atenção que com essa situação hoje da informação via WhatsApp e coisas desse tipo, há uma quantidade de informações, eu poderia ter desinformações muito sérias, muito sérias. E, curiosamente, às vezes a pessoa traz e engana, dizendo que é informações de um médico que dá o hospital, não sei, dá o nome até do hospital, mas a gente sabe que aquilo ali tudo foi construído de uma forma muito negligenciada. Então, acho que a recomendação máxima que eu poderia dizer é muito cuidado com o que se lê na mídia, nesse tipo de mídia que a gente está recebendo que, em boa parte das vezes, ela realmente não traduz realmente a seriedade ou mesmo a notícia adequada. Precisa tomar muito, muito cuidado. Os jornalistas poderiam ter um papel muito mais forte fazendo exatamente essa censura e essa permanente revisão do que está sendo postado. É um número de postagens inadequadas e que são mal conduzidas e, consequentemente, mal interpretadas. É muito grande. Acho que o jornalismo correto teria que ter não só essa ação de buscar na fonte correta, mas também de corrigir aquilo que eles recebem e, automaticamente, já desaprova para que aquilo não se viralize de uma forma absurda e contraproducente. Sempre procurar também ter acesso ao artigo na íntegra, porque o que a gente tem visto muito no WhatsApp é que, às vezes, a pessoa compartilha um artigo que é real, mas, junto com aquela mensagem, ele coloca uma interpretação completamente equivocada do que o artigo realmente traz. Então, às vezes, nem é por má intenção. Às vezes, a pessoa não tem uma capacidade mesmo de análise crítica do método científico. Então, às vezes, é um artigo que não consegue demonstrar aquilo que ele conclui, mas que acaba sendo compartilhado várias vezes como algo que é uma evidência sólida do que está querendo. Então, isso, a campeã é a cloroquina, né? Tem uma série de evidências compartilhadas por aí de que ela funciona, mas, quando você vai olhar o artigo científico na íntegra mesmo, você percebe que o método não permite tirar conclusões tão sólidas em relação ao assunto. Então, sempre importante, antes de redigir uma matéria que fale, olha, saiu um artigo tal dizendo que tal coisa é boa ou é ruim, é importante ter acesso à íntegra e discutir com alguém que possa avaliar o método também. Porque, às vezes, o próprio autor do artigo conclui uma coisa que ele não pode concluir. Lorena, posso comentar? Sim, por favor. Eu acho que, hoje, parece até uma ironia falar em acesso às informações, né? Porque, na realidade, nós temos excessos de informações. Mas eu acho que tem algumas características que são fundamentais. Primeiro, a gente está aberto às informações. Porque, se você já tiver pré-concebido, você vai achar o que você quiser. Hoje, existe tal número de informações que você já tiver uma ideia que você acha que aquela é a correta. Por mais incorreta que ela seja, você vai encontrar algumas pessoas que pensam da mesma maneira. Então, evidentemente, nesse mundo de informações, as grandes agências de notícias frequentemente são a primeira linha de busca. Não só porque ali você tem bons... E eu estou falando das internacionais e das nacionais. Não só porque ali existe uma competição entre eles para estar mostrando a notícia, mas, frequentemente, eles se referem à origem dessa notícia. Um fato importante que merece destaque nos últimos anos e que está se mostrando particularmente agora é o papel que as próprias universidades estão tendo. Não só por algumas terem agências de notícia, jornais, programas de rádio, mas sites. Um dos sites que se notabilizaram e continuam sendo os mais utilizados nessa pandemia é o da Johns Hopkins. Quer dizer, eles foram pioneiros, eles continuam sendo fonte de informações até hoje. Inicialmente com os dados e isso foi crescendo. Então, eu acho que hoje, primeiro, ir com o espírito aberto, procurar as grandes agências internacionais e nacionais. E aqueles que ou têm maior interesse ou até têm conhecimento, eles podem facilmente chegar até nos trabalhos originais. Agora, é fundamental ter um pouco ou muito da cabeça aberta, porque se você for, de alguma maneira, com a ideia pré-concebida, você vai achar seguidores e vai achar eco para a sua ideia. E esse, eu acho que talvez é a pior coisa que nós temos hoje com esse excesso de informações. O contrário, eu acho que não está muito complicado, não. Ou seja, nunca esteve tão fácil. E nós temos aqui no país não só agências, como várias das universidades, agências de financiamento ou até mesmo governamentais que estão disponibilizando uma quantidade de informações que é sem precedentes. Ótimo. Bom, acho que nos deram muitas lições de casa, mas nos deram muitos insights, muitas coisas muito importantes, muitas mensagens. Eu quero que vocês saibam que isso vai ter um impacto. Tenho certeza que nos ajuda muito a avançar. E eu quero agradecer muito também a generosidade com o tempo no meio da pandemia, vocês ter tempo para conversar e compartilhar. Não temos palavras para agradecer tudo o que vocês estão fazendo neste momento, porque acreditamos muito que estamos muito agradecidos a tudo o que vocês fazem. Além de tudo, ter tempo para conversar com a gente. Lorena, eu vi que tem umas perguntas técnicas ainda aí na lista. Se você quiser me mandar por e-mail, eu não prometo responder imediatamente, mas eu respondo. Ok. E a gente vai, isso é o que eu ia dizer, procuramos fazer uma coisa interativa, então eu peço desculpas também para as pessoas que fizeram perguntas, que não li tantas perguntas como que chegaram, mas as perguntas elas confirmam que o público é engajado, incrível e está discutindo com nós. Então, muitos dos pontos que levantamos estava super lindo ver quanto as pessoas estavam acompanhando e interagindo com o que a gente está discutindo. Eu vou procurar juntar elas e encaminhar elas. E só lembrar... Da mesma forma que a Carol falou, também me põe à disposição para responder qualquer questão que tenha eventualmente sido, pelo tempo, impossível de ser respondida. Ótimo. Então, super, super obrigado a vocês e agradecemos tudo e boa noite para vocês todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Parabéns pelo seu programa e pelo seu esforço. Não, não é nada comparado com o que vocês estão fazendo. Tchau, tchau. Muito obrigado.